É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui, pessoal, mostrando o coentro de primeira qualidade. Aqui, na horta do irmão Edivaldo, irmã Maria, o Francisco também. Pessoal, Verdejante sempre tirou em primeiro lugar na plantação de coentro, também para vender a semente. Porque aqui, se ele esperasse aí uns três meses, ele ia ter os carocinhos, né, que vendem muito bem. Então, Verdejante já vendeu carradas e carradas de coentro também. Aquele que é cheiroso que a gente faz o chá, como é o nome daqueles? Evadosso também. Pessoal, já plantaram muito evadosso, andro, cuminho, Verdejante. Tem um passado muito bonito na questão de horta. Grandes hortas. E naquela época, né, lá no pessoal do Riacho Verde, o Francisco fez muito isso. Dona Inácia, aguando no galão, pegando na cacimba, aguando no galão, trabalhando de dia à noite. Lá no sítio Oiticica, também no Angico Torto, naquela região ali, plantaram muito coentro, muita cebola, muita tomate. Nossa região é uma região de um povo trabalhador. Só precisa de quê? De mais apoio. Os pessoal precisam de mais apoio. Com certeza. Então, alô Verdejante, alô Pernambuco, alô Brasil. Vamos apoiar esse pessoal que trabalha na agricultura, que não tem preguiça, né? Então, eu adivado uma hora dessas, podia estar se balançando numa rede, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Olha o que ele está fazendo. Ele está colhendo isso aqui pra amanhã, pra na feira de Verdejante. Coisa de ótimo colher. Eu convidei ele pra nós fazer hoje de manhã. Ele disse, não, irmão Antônio, não pode não, que não vai estar murcha amanhã. Tem que colher hoje de tardezinha, porque amanhã vai estar, ó, fresquinho lá na feira de Verdejante e o povo comprando. Tá vendo? Que coisa boa. Agora, você que está assistindo aí, deixa um comentário. Você já comeu feijão de corda temperado com coentro e piqui? Eu não posso deixar de falar no piqui. Você já comeu arroz com coentro? Uma carne de bode, bem cozinhada, com macaxeira dentro e temperado com coentro. Uma farofa de cuscuz. Uma buchada de bode com coentro. Meu amigo, isso é uma maravilha. Então, irmão Adivaldo, a gente vai seguindo em frente, porque já está anoitecendo e eu vou seguindo. Muito obrigado pela recepção. Hoje a gente entregou os cem reais que a Ana Maria mandou, né? Muito obrigado, Ana Maria. Obrigado. Quem quiser ajudar, irmão Adivaldo, nós estamos à disposição. Mas quem interage muito com ele é Cida, né? É o canal Família Mamoeiro. Muita gente tem o contato, mas eu também interajo. Hoje ela não pôde vir, eu vim no lugar dela, né? Ela não está muito bem de saúde, mas está se recuperando, está tomando remédio. Então, cinco pacotes. Dez reais. Muito bem. Eu faço questão de te pagar, meu irmão, porque você está trabalhando, está suando. Está aqui, ó. Dez reais. Aqui a gente vai... Vou distribuir, né? Vamos pegar uma maravilhazinha ali? Vamos. Mas vamos. Então nós não vamos encerrar, não, né? Você sabe. Vamos pegar uma coisa. Eu tenho que mostrar tudo. Oi, irmã Maria. Bem calma, ela não fala quase. Fica com Deus, viu? Amém. Tchau. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Maria e o gente de volta são pessoas que eu conheço desde a minha mocidade. Né, irmão? É. Né? Isso. E aquela bicicleta, tu ainda tem aquela bicicleta antiga? Ela está lá no quintal aí, né? Tu vê o quadro dela. Não quer doar o quadro dela para o sertão Moeiro, não? Tá lá, depois nós vemos lá, né? Não, eu copo. Então, gente, essa bicicleta dele dá até uma história. Eu não vou contar não, mas eu conto depois. Ave Maria. É aquela mesma antigona, original, Monarque. É. Eita. Ei, Rônio, deixa eu botar o quento aí. Eita, tantas coisas aconteceram nesse sertão velho. Coco e quento. E amanhã? Olha, pessoal, amanhã na feira de verdejantes. Na feira de verdejantes. Quento. De volta vendendo quento. Quento lá. Coco e... Onde é que está o marco? Já perto da casa nova? É lá. Poxa, vamos para lá. Deixa eu pegar a câmera aqui com o Luana. Luana vai ficar aí com a... Vamos para lá que nós vamos se embora de lá, né? É. Olha, gente. Eu estou sem o outro aparelho, mas eu quero estar abraçando o pessoal. O pessoal de Sergipe, de Maranhão e da Bahia, do Ceará, toda a região. Ali é o seu filho e a Nora. Eles estão indo para cá. Eles moram aqui perto? É. Olha, o que que é isso? Vamos para ver aí na frente. É. Deixa eu dar um tchau aqui para eles que são... Legais. Não vai não, mulher. Olha, o que que é isso? É. Ô, Enso. Eu pensava que você morava naquela casa. Moro lá em cima. É. Mas sempre está perto do papai e mais da mamãe aqui, né? É. Sempre estamos por aqui. Muito bem. Obrigado aí por vocês estarem com a gente, viu? Por nada. E família abençoada. A Cida já fez vídeo com vocês, né? Já, ela fez uma vez lá em casa. Eita, que maravilha. Então, Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Amém. Amém. É verdade. Pai, que eu? Ela disse Pai de Deus, foi? Foi. Ela está congregando também? Está. Vocês congregam lá na Cristã do Brasil? É. Ah, rapaz. Olha, deixa eu te falar um negócio. Deixa eu botar a câmera aqui. Olha, deixa eu te falar. O pessoal no Paraná estão assistindo nós. Mato Grosso do Sul, Goiás. O nosso amigo Davi. Assistindo nós lá em Mato Grosso. Também faz parte da Congregação Cristiana do Brasil. Ora por ele. Ele teve um acidente, de modo que quebrou o braço. O irmão Davi é fã de carteirinha do canal, tá bom? Está certo. E Deus abençoe a todos e continue, tá bom? Pois é. A jovem tem quantos anos? Tem quatorze. Quatorze. Desde o começo da gravação, ela estava falando, falando, dizendo, não vou cortar nada. Eu gostei muito, né? Eu não conhecia ela. O nome dela é? Cailane. Cailane. Ô, Cailane. É Cailane. Cailane. Dá tchau. Tchau. Fica com Deus. Diga assim, Pai de Deus. Amém. Diga Pai de Deus. Pai de Deus. Amém. É isso aí. Tchau. 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 Então, gente, a gente vai mostrando o sertão, mostrando o povo do sertão, e interagindo. Oi? São batizados já também. São batizados, né? Deus abençoe. Tá dando tchau, Felipinho. Dê tchau. Pois é. Ei, ei. Oi, Tia. Oi. Mamãe, mamãe, Miguel. Tá dando teu nome. É Luana. Luana. É uma bênção de Deus, né? Então, gente, é assim mesmo. Vamos. O programa mais simples e popular do sertão nordestino continua no ar. Eu já ia encerrando, mas vamos continuar. Oi, irmão. Isso aqui é o que mesmo? É, chuchu. Chuchu. É da família da Abrobia e do Jerimu, né? É. Parece demais. Parece com a cabaça também. É. Ô, Felipinho. Meu filho sabe de que é isso aqui, ó. Isso, ó. Isso aqui, Felipinho, o que é? É um pé de... Esse aqui, filho, ó. Esse aqui, ó. É melancia, né, irmão de Vá? É. Não tem nenhum aqui pra... É, irmão. É, irmão. Não tem nenhum aqui pra... Tá bom. Já assumiu de uma miudinha, não era, Felip? É. 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 Só lá de terra. Não tem nem alguém vendendo um taquinho de terra aqui, né, irmão? Não, não tô sabendo, não. Mas é caro? Esses povos da gente estavam querendo uma hora de se juntar, estavam mandando. Ali tem uma casa de taipa, né? É. É o Zé Ivan, filho, ali. É, meu amigo, Zé Ivan. E as duas tarefas. É a questão dele dele. Mas se eu comprasse as duas tarefas, eu vim pra cá, eu tinha que vir dentro de tua roça. Não era? Ô, Vitor, vai pra onde, Levi? Vai pra roça? Você tá rico. Graças a Deus, né? Isso é uma riqueza, irmão. Aham. Morar num lugar desse que tem água, tem tudo. Tudo que você quiser. Pois é. É longe da cidade, é, mas... Aham. Só é porque oito quilômetros daqui pra fazer, né? Oito quilômetros. Tá bom demais. É perto. E ninguém vem aqui se não tiver negócio, né? Porque aqui, pra chegar aqui, o cabelo tem que conhecer. É. Então, só quero te dizer. Deus te abençoe. Logo, logo eu vou vir aí, ó, tomar um café e mais tu na casa nova. Tá bom. Mora a Deus, pra Deus. Preparou o necessário pra nós terminar ela, se Deus quiser. É verdade. Esses blocos aí, pra quê? Esse aqui é de Francisco, ele tá querendo dar uma aumentadinha na casa dele lá. Essa casa aqui, né? É dois cômodos só aí? Três. Três. A tua aí, quantos cômodos é? Aí é dois cômodos, pra sala e a cozinha. Tá com a chave aí, tá não? Tá lá. E aí, energia, vai vir como? Pra cá. Daí que eu vou fazer uma pilastrezinha aqui, né? E aí, eu puxo do transformador ali pra cá. Olha, outra mais coentro. Você não pode deixar faltar coentro pro pessoal. Olha, outro pé de melanceiro aqui, ó. Ali é uma, Felipe, ó. Ah, Felipe, vem cá. Olha, filho, que coisa linda, tá vendo? Eu só pego a anela um pouquinho. A bicha tá dentro do chão. Olha. Tá vendo, meu filho? As coisas de Deus como é, né, filho? Daqui um dia vai estar boa. Vai estar verdinho. Vamos ver se o três naquele dali, é, né? Deixa o manacinho. Vamos logo no maracujá. Eu lembro quando tu plantou esse maracujá. Nós tu tava começando na casa. Quero que eu tenho que botar doutros pau aqui no meio pra levantar ele mais. E eu sem pé, porque eu tenho que tirar. Pra levantar ele, né? Aí, o maracujá é tudo que fica aqui. Aí, o bom é os que caem. Tem em cima. Se ele não dá em barraré, tá bom. Olha, gente. Ei, eu andei numa roça de maracujá ali nos Grosso. Que tá dando errado. Não tá dando safra, não. Prazer. Lá no pessoal de Dona Maria Pedro. Uhum. O que será? Não sei. É bem do... É que o bichinho plantou, né? É... Fred? O filho dela ali, Dona Maria Pedro. É do tempo desse. Quando veio essa muda pra mim, veio pra ele. Veio sempre pra eu, sempre pra ele. E sempre pra João Moura. E o estilo deu bom. Essa muda vem de onde? Vem de onde? Vem de Petrolina. E é. Só que eu ainda deixei atrasar... Ainda deixei ele atrasar que eu... Por causa que eu sentei, porque ele ainda derramou no fã. E depois foi que eu comecei a guardar ele pra botar em cima. Tirei a madeira, deixei lá no mato. Aí deu uma gripe forte também. Aí eu... E o pai busquei essa madeira pra gente ter esse maracujá. E sem poder, mas melhorei e fui buscar. Olha que coisa linda, rapaz. Ei. Um suco disso aí. É o maracujá. Chega o cabra, relaxa. Tomar um suco dele e o cabra dá um sono bom. Agora vamos falar sobre a flor do maracujá, vamos? Tu viu uma música que falava nos anos 80, não sei... A flor do jejei do maracujá. Eu também quero beijar. Olha, essa aqui é a flor, né? Ei. Mas diz que tem aqui o besouro vim aqui, ou a abelha. É o besouro, ele. Como é o nome do besouro? É o Mangangá. E o que é que ele vem fazer aqui? Vem fazer a pavulização da flor pela vingada. E se o besouro morrer e não vier? Aí o cara tem que estar na roça fazendo isso aqui. Como é que faz? Tu sabe? Fazendo um polozinho assim, aí vai nessa. Tem que estar aqui, o cara vai na outra. Você está... Mas bota alguma coisa dentro aí? Bota, sim. Não. É que ela está sem um polozinho aqui, mas aqui é cheio de uma... Coisinha bem amaranha. Você tira e fica no dedo, né? A dia que você tira dessa daqui, aí você bota na segunda aqui, né? Aí você faz na segunda. Quando você sai na segunda, aí você volta pra essa de novo. Aí depois você vinha nessa, aí pode seguir nas outras. E esse trabalho quem se encarrega de fazer é o besouro. É. Mas uma abelha não faz isso de trabalho. Uma abelha gosta mais de tirar o polozinho e levar pra casa dela, né? Rapaz, então, criançada, senhores e senhoras que estão... Mostra o baracujá pra nós ver. Mostra o tamanho do bicho. Graúdo, né? Meu amigo, esse é grandão. E aí você já vai iniciar as vendas quando de maracujá? Amanhã já tem maracujá em casa pra levar pra feira. Pra feira de verdejante? Isso. Pra entregar lá no PAA também. Quanto vai ser lá na feira? Lá na feira... Eu nem sei. Eu já ouvi um falando que estavam comprando lá em Pedinina, dois reais ou maracujá. Um? Um só. Um por dois. Também, meu amigo. Dá pra fazer o suco pra família toda, né? Esse aí eu posso guardar ele quantos dias em casa? Esse aqui pode deixar bastante dias aí. Ele envia? Ele envia que fica bom, né? Que maravilha, irmão Adivardo. Pois é. Eita. E aí agora vamos embora. Já tá bom. Mas pra ele tem mais. Você aconselha plantar manacujá? Rapaz, é bom. Eu sempre já plantei, né? Vamos nós. Dá uma olhada aqui pra nós. Deixa eu te perguntar outro negócio. Esse pé de manacujá, irmão. Ele vai se afejar daqui a quantos anos? Quando é que você vai ter que arrancar ele? Rapaz, aí. Dá pena. É o que eu plantei uma vez ali. Passou bastante tempo vivo ali. Não lembro nem quantos anos passou. Três anos. Passou mais de dois anos. Mais de dois anos. Se não adoecer logo, né? Uhum. Porque às vezes tem uma doença que dá no maracujá também. Morre cedo também, né? Ah. Mas se não der a doença, você vai... Vai ter diversas colheitas, né? Depois, quando ele tiver bastante ramadinho, vai podar ele também. Ele vai se reformar novamente. E o tempo tá bonito, né? Tá bonito pra chover. Então vamos embora. Tu vai mostrar a casa pro repórter? Vou. Só tira mais. Tá maduro aí. Quem tiver com a pressão alta aí... É a benção de Deus. É a preparação de Deus. É pra nós mesmos aí. Graças a Deus. Ali é que tem uns graúdos. É sério que eu plantei um... Tinha plantado um coentinho ali. Aí molhava direto, né? Todo dia se puxando molhado do... Do coentinho, aí cresceu. Essa garrapinha aqui, o que é que tem aqui dentro? Isso aqui eram as armadilhas pra abrir e senhar, ó. A garapola que eu tinha feito. Fazia o suco do maracujá bem docinho, botava dentro e elas vinha. É que elas não vêm mexendo. Elas se interram mais, né? Não fazia cair ela muito. A senhora atrapalha isso aqui, a produção? Atrapalha. A senhora é a garapola. A garapola. Por que aquela atrapalhada vem comer o quê aí? Ela tira o polozinho da fluturinha e não vinga, não. Oxê. Olha, olha. Peraí, peraí, peraí. Gente do céu. Amigos e amigas do sertão mamoeiro. Olha que maravilha. Não. Ô, Luana. Vem cá. Quem vai colher é eu, irmão de barro. Esse aqui é amarelo. Olha, gente que... Olha, Luana. Um maracujá gigante. Traz Felipinho mais bonzinho pra eles verem. Gente. Olha a natureza. Ô, irmão de Valdo. Vamos agradecer a Deus. Deus é maravilhoso. Ô, gente. Olha a obra da natureza. Deus é maravilhoso. Esse aqui é o maior que eu tô vendo na minha vida. É o maior mesmo. Né, irmão? É. Eu faço que eu nem sei o Pedro de Jacó. Tô mentindo. Gente, esse é o canal da vida real. Tô mentindo. Esse canal. Ele surgiu pra nós mostrar o sertão mesmo, de ponta a ponta mesmo. Eita, que maravilha. Olha. Surpresa. Vem, Felipinho. Vem. Não. Felipinho, você que é meu herdeiro. É meu assessor. Olha, filho. Vem cá. Ó, vamos olhar pra câmera ali, ó. Meu filho é quem vai colher esse maracujazão, tá bom? Desse coco aqui. Vou segurar o coco. Vem, irmãozinho, pra cá também. Ó, vamos lá. Deu uma olhadinha pra câmera e disse. Pessoal, vou colher um maracujá gigante. Ó. Pega lá. Pega ele lá. Isso. Isso. Agora apresenta pra lá. Isso. Apresenta pra câmera lá. Fica de coca. Vamos ficar de coca. Irmão de Roda. Mas precisamos. Olha, gente. Eita, que larga. Ó, Felipinho. Olha. Pra tu fazer o suco. Felipinho, você ganhou um maracujá gigante. Tá bom? Tá feliz? Como é que você diz? Diga. Irmão de Roda, obrigado. Obrigado. Nada. Deus que abençoe. Olha, gente. Isso aqui é do município de Verdejante, Pernambuco. Sítio Cambambá. Vizinho do sítio Mamoeiro. Isso você pode mostrar pros seus filhos e pros seus netos. Nós estamos felizes, porque sabemos que a terra ainda tá produzindo pão. Tá. Você tá feliz. Mas, Marivaldo, muito obrigado. Não quero mais não. Tô feliz. Tô satisfeito. Vamos embora. Vamos só olhar a casa pra nós encerrar, né? É. Vou fazer de tudo pra eu botar esse programa no ar. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Em poucos minutos ele tá no ar. Até que eu fiz ali na roça por lá. Eu tenho aí que falta energia. Faltou energia. Aí você não pode ver os comentários. Você fica aí. O que será que tá acontecendo lá no meu carro? Não, 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 não. Eu mesmo, quando eu boto uma estreia ou um vídeo que falta energia, eu fico doido. Eu digo, entendi agora. Porque de vez em quando, meus amigos, você tem que ver. Porque tem comentário, às vezes, que você tem que excluir. Ou você tem que dar uma resposta. Ou que você tem que conversar e interagir, né? Entendeu? Então, a gente que tem o canal tem que estar um pouco atento. Às vezes eu não tô respondendo, mas eu tô olhando. E tem amigos que olham e tem pessoas que olham também. Vamos entrar na casa dos irmãos de volta. Então, a Cida esteve muitas vezes aqui, né? A Cida fazendo vídeo com você. O canal Família Mamboeiro. Vamos entrar. Abre o pacote lá mais um pouquinho. É. O irmão Ediló tem muita coisa ainda pra fazer aqui, viu? É. Esse carrinho de mão aqui é muito bom, viu? É. Olha, e o repartimento da casa. Quem foi que fez essa... Essa... A planta? Eu só chamei o menino, assim, ele veio. Ficou bom. Deixa eu falar aqui, ó. Aqui é uma sala. Muito grande. Aqui pra movimentar a cozinha. Agora aqui, Chintoy. Olha só o banheiro. É. O quarto. E outro quarto. Bem grande. É que nem aquele modelo da casa de Pipi e Bia. Só que é bem grande, né? Ó. Ó. Quarto. Banheiro. E outro quarto. E aqui é a cozinha, né, irmão? Nossa. Olha, casa gigante. É uma casa muito boa. Eu sei o tanto que foi gastado. Não é fácil. Porta, janela, telha, madeira, bloco, sim. Tudo é caro. É caríssimo. Mas você... Ainda... Falta muita coisa. Porque é um piso. Aham. Aí depois do piso. Aí vai pintar. É. Aí a parte elétrica tem que fazer ainda? Tem uma parte. Olha. Mas é assim mesmo. Então é isso aí. A casa dos Montevado. Sobrou madeira? Sobrou. Olha. Tá vendo? Já serve qualquer coisa. Uma área aqui, né? Aham. Ah, tem a questão do banheiro. Tá com a caixa da porta. Aqui precisa fazer revocar. Precisa de tarseirão. É. Precisa. É, tem uma caixa de coisa aí. O vaso sanitário tá ali, ó. O vaso sanitário tá ali atrás de tu, ó. Boa, né? O vaso sanitário, as coisinhas. Então é isso aí. Aí foi preparação também, esse vaso sanitário. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Aham. Então vamos lá pra fora porque nós vamos encerrar o programa. Então, quando... Deixa eu te contar aqui, vocês meus amigos. Esse pôr do sol bonito aqui no sertão. Então, quando eu comecei em 2015, foi, foi. Em 2018, 2019, foi que o canal Andor Marcos. E as pessoas do sul que entravam em contato comigo, o pessoal de Santa Catarina, pessoas que nunca pisaram no Nordeste. É, sim. Aí diziam, Antônio, eu acho bom assistir o seu programa. Aí eu já fiquei feliz. Aí me disseram, na época eu não tinha costume com essas TVs mais. Antônio, eu assisto o seu programa na TV. Aí eu fiquei doido. Fiquei... Na TV. Eu não sabia que tinha uma irmã TV que pegava no YouTube. Aí eu fiquei feliz demais. E Deus me segurou emocionalmente, me segurou psicologicamente, né? Pra estar até aqui. E quando começaram a dizer, seu programa... Aí eu digo, Antônio, então eu tenho um programa, é? Porque tem esse programa de TV e de rádio, né? Então o nosso é de TV. Então eu estou feliz por isso. Agradeço ao meu Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra por mais um dia de vida na terra, por mais um programa que nós encerramos ao lado de irmão Edivaldo. Pois é. Então é isso aí. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A câmera vai dar uma girada aí, gente, mostrando aí o sol se escondendo lá. Tem um pé de cajueiro, né? É. Então a câmera vai girar. Agora vai mostrando tudo pra vocês aí. Olha como é bonito aqui, ó. Final de tarde no sertão. Lindo, né? Muito lindo mesmo. Eu, se eu fosse um poeta, eu ia fazer uma poesia agora, né? Esse porro do sol tão bonito, né? Mas, quem sabe, um dia a gente pode criar uma canção que fala de uma terra chamada sertão, de um povo que cultiva a terra para adquirir o pão, de um povo que tem suas crenças e tem suas religiões. É um povo que eu tiro o chapéu e também estendo a mão. Tá certo, é verdade. Parabéns. É isso aí. E ainda digo aquele dizer que eu sempre falo. É com alegria e satisfação que estou aqui no meu sertão. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Repórter Matuto do Sertão Mamoeiro. Para o Brasil e uma boa parte do mundo. Deus abençoe a todos. História Boas, você assiste aqui na telinha do Sertão Mamoeiro e Sertão Popular. Com certeza.